Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje aqui é para dar uma força ao usuário. Até tinha me comprometido em fazer, então vou fazê-lo. Embora ele já tenha resolvido, que é referente a uns vídeos atrás que eu fiz, que é do file transfer, que ele estava migrando, estava apresentando o erro. Eu achei o código fonte, está até aqui. Inclusive os componentes dele, é bom que está nesse contexto antigo. Abaixei os componentes novos, a gente vai aproveitar e atualizar isso aqui. E vamos fazer ao vivo para vocês, para a gente fazer a migração da versão que está, se não me engano, 3.1 ou 3. alguma coisa. Para essa 3.1, dá 3.0 alguma coisa para 3.1. Beleza? Então vamos lá, vamos primeiro abrir o projeto. Esse aqui é o Boteco, né? Então vamos abrir aqui, Project, OpenProject. Eu até criei aqui uma pasta chamada YouTube, né? Eu botei o file transfer que eu fui buscar lá, e sei que tinha perdido. Vamos botar para rodar ele aqui primeiro. Os projetos que está usando, os Pathions, são dois. Depois, o Ross e o OctateStream e o JSON for Delphi aqui, é uma versão que estava aqui acompanhando. Mas vamos deixar ela, né? Vamos compilar aqui para ver ele funcionar. Então, olha, é a 3.0.1, olha, que legal. Então, olha, não é nem a 3.2, isso foi feito na época na 3.1, né? Então, como eu já sei a versão, vamos logo baixar o Ross novo, né? Então vamos lá, pega até esse câmera, deixa eu vir aqui. Componentes, deixa eu pegar isso aqui. Vou criar uma pasta aqui, chamada Ross 3.0.1, né? E vamos pegar, dar um CTRL-X, né? CTRL-X e jogar aqui dentro as versões 3.1. E vamos baixar a versão mais nova, né? Vou baixar aqui para a gente testar. Então, estou aqui no Ross, né? Estou aqui, estou na Hashload, o bit do Ross. Vem aqui, 3.1, né? Eu vou baixar, sempre vou usar como eu uso, né, galera? Se vocês gostam bom isso, o resultado é o mesmo, beleza? Então, vou baixar aqui. Deixa eu pegar esse caminho aqui para ser igual. Componentes, né? E aqui, vamos botar aqui, CTRL-V. Então, 3.1, vou baixar. Então, como isso é do dois itens, né? Vou baixar aqui e vou pegar o milho, é o que tem de stream, né? Cadê o que tem de stream? Ross, Johnson, Compress, Pá, cadê? Cadê log? Está aqui, é o stream. Então, vou baixar, que é 1.9.9. Decode. Também vou salvar lá no mesmo lugar. Beleza, então os dois baixados. Está aqui, então 3.1, né? Vamos fazer aqui. Extrair aqui, né? Então, a gente vê o que mudou, né? Vamos migrar, né? Estamos fazendo uma nova refactoria aí, né? Vamos lá. É 3.1, né? Aqui, eu vou tirar a versão, deixar só Rossi. E o OctetStream, também vou fazer a mesma coisa, né? E extrair aqui. Ele vai descompactar o OctetStream. E removo o número da versão. Para não mexer no path, né? Então, já tenho as duas. As duas, as duas que a gente estava usando, né? Então, vamos agora. Não vou nem abrir. Eu vou mandar dar um build, né? Para ver onde é que vai estourar os erros. Mas Rossi é Rossi, né? Já deu o primeiro. OnLister, né? Que é a assinatura que mudou, né? Que eu vou fazer até isso aqui. Ctrl-C e vou deixar comentado, né? Então, aqui eu vou comentar o antes e agora o depois. 3.1 não precisa mais disso aqui. Então, Shift-F9. E já está. Também tem outra, ó. É porque antes, ó. Tinha a variável, né? Eu estava usando a variável. Agora, não preciso mais a variável. É só dar T Rossi, né? E T Rossi. Salvar. Shift-F9. Vamos ver o que é que tem. Então, já compilou, cara. Então, um de diferente aí. Somente isso aí, por enquanto. Então, vamos executar aqui para ver o que é que está. Ah, já está na 3.1, galera. Todo coisadão aí, ó. Então, vamos dar uma revisada aqui, né? O que é que tem? BaseHouter, né? Vamos pegar aqui desde cima, né? O que é que ele fazia. TextHTML. Ele faz o servidor file transfer. Application barra JSON vai buscar o listar, né? E request. Aqui eu busco o header, né? Busco o field. Show de bola. E quando for o CGI, ele vai verificar e buscar pelo... Porque o CGI tem sua peculiaridade, né? Então, isso aqui vai manter. Isso aqui, não lembro o que era antes. Então, o stream não mudou. Aqui não mudou. Não mudou nada aqui. Vamos ver esse outro. Também, reg. Headless field. É veramente variable. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, show de bola. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, o BaseService, né? BaseService. Vamos começar de cima, né? Então, ele vai verificar. Vai trazer os arquivos. Self. Que tá usando o JSON for Delphi. Aqui são regras de negócio. Então, não teve mudança. Nada. E o JSON result é aquele que a gente já tinha... Acostumado a fazer aí. Já tem vídeos que eu fiz ele várias vezes. Então, não tem nada de diferente. Beleza? Então, pela lógica, é pra ele tá funcionando, né? Mas, aqui é um console. Vamos primeiro executá-lo, né? Deixar ele funcionando. Na porta 9095. O cliente dele, se eu não me engano, é Delphi. Quer ver? Cliente, eu tinha feito Delphi. É Delphi, ó. Então, vamos abrir o Delphi. Pra... Pra que a gente possa utilizar, né? Delphi. Deixa eu abrir o Delphi. Depois, a gente vai mudar esse servidor aqui. Criar um LCL. Porque ele tava tendo um problema com LCL, né? Então, a gente vai usar. Então, vamos abrir aqui, né? Vamos aqui. YouTube. Cadê YouTube? Tá aqui. File Transfer. Cliente. SRC. Project. Eita, já deu aqui. Ah, o PraButton. Eu vou ignorar. Porque eu deixei de usar esses componentes. Porque eu tô... Numa hora, tô numa versão. Outra hora, tô numa outra versão. Eu tenho que ficar atualizando o componente. Não sei o que. Eu tirei até o uso desses componentes. Então, a gente vai já fazer uma mudança aqui. Em vez de botar esses componentes, né? A gente vai colocar... Vamos fazer... Trocar. Botar outros botões, né? Deixa eu ver só. Ó, o RR4 aqui também, ó. Eu não tô mais usando. Aqui eu tô usando do Vinicius. A gente vai passar a usar dele. E ver o que que mudou, né? Então, primeiro, vamos ver os botões, né? Eu tinha quantos botões? Vou tirar um PraButton. O que que esse PraButton fazia? Deixa eu ver aqui. LBL Items Clear. Ah, deve ser pra limpar, né? Então, o botão pra listar, né? Ele vai listar. O outro botão aqui, o Click3. O que que ele faz? O pé abre o diálogo. E, ah, pra enviar um arquivo, né? E o outro é fazer um download. Ah, tá. Já lembrei. Então, vamos lá. Então, são três botões. Quatro. Um, dois, três, quatro. São um, dois, três, quatro. Quatro botões, né? Então, vou botar aqui quatro botões, né? Ctrl Alt P. Vou botar botão normal, né? Debuto. Então, aqui vai ser um botão, né? Então, eu vou deixar eles mais gordinhos, né? Então, 35. E vou dar o Wait de 100, né? Ah, aqui mais coisadão, né? Então, aqui, botão um. Ctrl C. Botão dois. Botão três. E botão quatro. O botão um vai ser o Clear, né? Clear, que a gente viu, né? O outro era listar, né? Listar. O outro era enviar, né? Um arquivo, né? Enviar. E o outro era baixar, Quero um Downloads. Esse aqui eu leio. Download, né? Então, vamos dar nome aos botões, né? Pra ficar mais fácil depois. BTN Download, né? O outro, BTN. BTN. Enviar. Bota send, né? Send. Enviar. 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 Outro. BTN. BTN. List. E listar, né? E o BTN Clear, né? BTN Clear, né? Ok? Então, temos quatro botões. Então, vamos pegar... É... Primeiro, esse botão aqui, se eu não me engano, é o Listar. Pegar, pegar isso aqui, listar, né? Vamos botar, passar para o listar, o limpar, né? Clear. É. Já passei pra cá. Vamos pegar o outro aqui. Esse aqui é o Listar, né? Então, vamos pegar esse aqui tudinho. Control. Control C, né? Vamos dar o Control C pra eu não perder. Então, o Listar, né? Control V. Então, seria esse aqui. É Listar. Então, como já copiei, posso vir aqui e deixar ele vazio. Porque quando eu mandar salvar, ele vai apagar isso aqui, né? E o outro, isso aqui é o quê? É... Listar, né? Não. É o upload, né? É pra enviar. É o send, né? Então, Control C. Vamos aqui no enviar. Aqui. Control V. Então, vamos tirar esse aqui de novo. Então, esse aqui é o enviar. Já foi. E o próximo é o download, né? Baixar. Control C. Dois cliques. Control V, né? E vamos remover isso aqui. Aqui. Aqui, né? Control Shift S. Remover esse dois, três, quatro. Pronto. Removeu quatro. Quatro itens, né? Ficou dois com erro. Salvei. Então, qual é o erro que tá dando o RR4? Então, vamos baixar aqui o nosso REST Request do Vinícius Sanches, né? REST Request. Ah, mas eu vou pegar aqui. Porque esse do Vinícius Sanches tem aquele detalhe do... Do... Dependência do Serialize. Pra que eu não tenha que remover, eu tenho aqui no Boteco do Ross, né? O do Boteco do Ross, eu já tenho eles... Cadê? REST Request for Delphi. Eu já posso pegar direto, né? Cliente, File Transfer, Components. E colocar aqui. Posso até apagar esse RR4 aqui. Eu não vou mais usar ele. Então, vai ser esse aqui agora, do Vinícius. Então, vamos adicionar esse projeto aqui, né? Então, Options. É... Delphi Compile. Todas as plataformas. Aí aqui, Source Path. Já tem um item aqui, né? Que é o J. Ó, tem o Transfer. Ó, tá lá. Vamos atualizar isso aqui, né? File Transfer, né? Componentes, o J4DL, né? Ok. É... Replace. E vamos agora adicionar o nosso REST Request. SRC. É porque antes estava num caminho diferente. Que eu tinha feito da outra vez. Agora tá nesse caminho aqui. Então, até aqui. Show de bola. Salvei, né? Então, aqui, em vez do RR4, vai ser REST Request 4D. Esse aqui é o do Vinícius, né? Agora, vamos usar as correções, ó. Como o RR4 era baseado num do Vinícius, os comandos são o mesmo. Não precisei mudar nada, praticamente. Só que aqui tem o botão LISTAR, né? Que vai ser PTN LIST, né? LIST.CLEAR. É, só o que mudou foi isso aqui. Vamos ver. Ah, também. Tava numa API. Então, vamos começar de novo. Download. Que, que pra gente não tá mudando. É, ah, vamos botar aqui como vai ser local, né? HTTP, né? Local. Host. É, download, né? Então, isso aqui vai ser assim. O outro, SEND. Também, o SEND tem que mudar, né? Aqui é o UPPLOAD. Aqui é o UPPLOAD. LISTAR. Também, ó. Tem que mudar aqui. LISTAR. Né? E o CLEAR só vai limpar. Então, cara, eu acho que só isso. SHIFT F9. Tem um erro, né? Que é a declaração do prabuto. Que é aqueles botão colorido, né? Eu não tô mais usando eles. Não tem armado. Sempre eu gosto de deixar na TIG. Também aqui tem outros. DATASET SERIALYZE. Engraçado. Ah, porque o... Tem que tirar aqui. É porque lá no Boteco do Roça, a gente passou a usar o DATASET SERIALYZE, né? Então, vamos aqui. Tirar a referência deles. Tem aqui... Perdi o fio da minha área, galera. É porque a esposa ligou aqui. Eu acabei e tive que atender. É... Mas deu tudo certo. É... Não lembro mais nem o que eu tava fazendo. Mas vamos lá. Vamos continuar. É... Tinha dado o erro, né? Vamos compilar de novo. Nem lembro o que foi. List. BTN list. Clique, né? Passa o sender. Pronto. Pronto. Ah, lembrei. O que a gente tava fazendo aqui era o... Tirando o... O data... A dependência do... Dataset... Do... Do... Dataset SERIALYZE, né? Então, praticamente... Vamos testar pra ver se... Tá tudo ok, né? Então, clear. Limpou, né? Vamos listar. Não tem nada. Vamos enviar o arquivo aqui. Opa, já deu um erro. Ah, data... Nome, endereço do servidor não... Pera aí. Eu deixei o servidor ativo? Não. Não deixei. Por isso que... Não deixei. Na porta 90... Ah! Porque eu não botei a porta, né? Eu não fiz esse tratamento. Mas vamos lá. Vocês viram e nem me avisaram, galera. Mas vamos lá. Então, tá aqui. Faltou eu colocar a porta. É localhost. 2.9095, né? Aqui. Localhost. 2.9095. E tem outro canto aqui. Localhost. 2.9095. Acho que é só. Beleza. Então, vamos lá. Executar de novo, né? Então, aqui. Antes que eu... Deixa eu fechar isso aqui. Rosa. Então, nós estamos... File transfer. Ele cria a pastazinha no servidor lib. Aqui, né? Então, vamos lá. Listar. Não vai ter nada. Não vai fazer nada. Beleza. Mas da amenda deu erro. É... Accept um... Mensagem. Erro lendo data. Nome e endereço. Porque se eu... Se eu coloquei certo. Reconferir aqui, né? HTTP. Localhost. 9095. Vamos testar isso aqui. Para ver se o servidor está ok, né? Eu acho que eu já testei. Mas vamos testar de novo. Né? Control V. Ah, o servidor não respondeu. Por quê? Então, onlistem. Ah, o que quer ver? O router. Deixa eu lembrar aqui. Eu tenho o servidor file transfer. 9095. 9095. Aí. É... Salvar. Fazer um build. Ok. Vamos executar aqui de novo. Porque ele não está respondendo. Embora que ele mostrou a porta. Mas não respondeu. Ah, porque está errado, galera. De novo. É local. Host. 9090. Ah, aqui está certo. Agora está certo. É porque... É... É... Estava gravando vídeo e fazendo outra coisa. Está errado aqui. Troquei. Vocês não me avisam, galera. Então, local. Host. 9095. Vamos lá devagarinho. Aqui, ó. É local. Host. 9095. Né? Vamos aqui. Local. Host. 9095. Beleza? Então, agora. Não é possível. Então, vamos lá. Listar. Ele tem que criar uma pastinha aqui, ó. Está vazio. É, já criou a pastinha aqui. Arquivo. Aqui que vai ficar os arquivos, né? Então, vamos enviar um arquivo, né? Pegar aqui. Deixa eu pegar... É... Aqui dentro mesmo do YouTube. File transfer. File transfer. Vamos pegar aqui o lib. Vamos mandar esse dbg aqui, né? Ele tem que ir... Epa! Já deu erro. Sendin data, servidor e turno... Não pode ser encontrado, né? Então, vamos ver o que que houve. Um access violation. Então, primeira coisa. Vamos rever o código aqui, né? Pra gente ver... Se é lá no servidor ou se é do lado do cliente. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos pela lógica, né? Porque primeiro eu só botei pra funcionar. Então, vamos lá. Passo um application barra JSON. Listar, né? Só que o problema não é listar. É enviar, né? Então, vou execute-o. Crio um stream. Faço um load stream. Coloquei o ponteiro. Passei no header o nome do arquivo. E passei o body. Passei o post. Enviei o post, né? Que eu põe o stream. E... Então, primeiro passo. Vamos botar um breakpoint aqui, né? O endpoint lá é upload, né? Então, vamos pegar aqui o nosso upload, né? Então, upload, on download e on upload, né? E vamos pegar aqui. Daqui, ele vai pro new, passa pro upload aqui. E vamos pegar aqui também. É, vamos ver onde é que ele tá dando erro. Quem é o causador? Então, vamos parar. Vamos dar um F9. Executor. E aqui vamos dar um F9. Vamos enviar. Vamos pegar o mesmo arquivo. Parou. Aqui, ó. Então, beleza. Peguei o nome. Vamos ver qual é o nome que ele pegou. Ctrl F7. Tá aí. Transfer dbg. Beleza. É o nome do arquivo correto. Eu vou verificar se o nome não tiver vazio. Tá. Que é... Como aqui é do... Vai atender o CGI, né? Então, ele vai ignorar. Vai pular. Caiu. Criei. Né? Ah. Já sei o que... Não. É. Já sei o que é. Ó. É porque parou o tempo, né? Então, eu vou continuar. O erro vai ser bem aqui, ó. No LStream. Quer ver? Tô devolvendo... Não. Vamos ver, né? Então, ó. Tá criado. Não é vazio. Tem um conteúdo. Get salvei. Resultado. Devolver. Free. É. Ele enviou. Certo? Ele recebeu mais... Stream. Write. Erro. Mas deu um erro. Uhum. Fazer de novo. Né? Pode ser. Então, aqui eu sei que tá funcionando. Pode ser a tipagem aqui, né? Deixa eu só entender. Peguei o body. Load stream. Load stream. Do stream. Deixa eu só comentar esse stream aqui. Pra que eu tenha certeza. Primeiro, né? Então, vamos aqui. Vamos aqui. O F9. Parar. Vamos ao F9. Deixa ele executar de novo. Vamos ao enviar. DBG. Ele já parou. Ele já parou. Né? O upload, né? Aqui. E já chegou. É. Aquela destruição lá. É porque... Já já eu explico a vocês. Então, foi. Já fez. Beleza. Ó. Uma das coisas... Não. Mas o erro tá aqui, ó. LJSON. Tô destruindo o JSON object. Access violation. Ao destruir o JSON aqui. Já mudou, né? Pra que eu tenha certeza, né? Vamos aqui. Base router. Vamos comentar isso aqui. E vamos fazer o F9 aqui primeiro, né? Vamos aqui no nosso enviar. Vou enviar o mesmo arquivo. Ele já voltou. Então, não é no servidor. É aqui que ele está se perdendo. Então, fiz o JSON value, a string. Arquivo salvo com sucesso, né? Ao destruir esse LJSON. É. O stream aqui que ele está dando erro. Então, vamos analisar o código aqui, né? Stream. Stream position. Stream position. Ah. Já sei o que é, galera. Já explicado. Ó. O meu RR4. Aqui, ó. O meu RR4 que eu usava antigamente. Eu não gosto dessas situações que tem aqui. Não é que está errado. É a questão como foi programado. Mas também vocês podem mudar. Certo? No meu, ó. Aqui, o que que acontece? Cadê? Cadê? Deixa eu pegar o send aqui de novo. O send. O que que acontece? Vou até botar um breakpoint aqui. Ó. Eu crio aqui. Certo? Como eu criei aqui embaixo, eu estou destruindo. Certo? Isso é a regra do meu RR4 que eu tinha antes. Como eu tirei o RR4 meu e passei a usar o REST Request do Vinicius. Aqui no body do Vinicius, quando você passa o objeto, ele tem um outro parâmetro. Que por default, ó. Control barra de espaço. Control. Control shift barra de espaço. Ó. Ele, se for um objeto, ó. Tem um warner. Por default, é true. Certo? O que quer dizer esse parâmetro aqui? Ele tem isso aqui, ó. O warner, né? Ó. Por default, ah, o warner, né? Ah, o warner. É... O warner. Isso. Por default, é true. É que estou dizendo aqui que o REST Request vai ser responsável em destruir. Como eu aqui sou o seu lunga, quer dizer, eu crio e eu destruo aqui embaixo, certo? Então, para que ele obedeça a minha regra aqui no REST Request, eu tenho que passar aqui falso, certo? Quando eu passo falso, eu estou dizendo que o warner vai ser eu, e não o REST Request, beleza? Então, com isso aqui, vai. Então, nisso eu vou ter que também fazer no... Não, aqui não tem, né? Vamos ver o listar, se o listar tem. Também não. É só eu não enviar. Com isso, eu não vou precisar. Eu não vou dar mais access violation. Como o default é true lá no REST Request, então ele destruir. Mas eu não gosto. Eu gosto que eu veja o código, porque... Como é... Raciocinem comigo aqui, ó. Só para que vocês raciocinem comigo. O porquê de Alexandre Magno não gostar. Por exemplo, eu conheço todas as funcionalidades do REST Request? Não. Eu não conheço, certo? Eu sei que ele está fazendo isso aqui para mim, destruindo. Eu sei quando eu dou o control barra de espaço, que eu vejo lá por default, o alder é true. Aí já sei, eu lembrei, certo? Mas eu não gosto, porque quando eu estou desenvolvendo, a gente está concentrado numa regra de negócio. Então, a minha regra de negócio é o objeto que eu criei. A primeira coisa que eu faço é criar um destrutor para ele. Eu destruo o meu objeto, certo? Mas eu tinha esquecido que o REST Request do Vinícius, por default, é destruidor, certo? Ele que destrói. Mas eu não gosto, certo? Está errado o que ele fez? Não, também não. Beleza? Então, vamos lá de novo. Transfer. Agora, ele vai lá, enviar e salvou. Beleza? O tamanho do arquivo era 4G, 4MB, porque o meu antivírus bloqueia. Mas tudo bem. Então, está aqui. Se eu mandar listar, se eu fechar de novo e mandar... Deixa eu parar aqui e rodar sem ser no debug, né? Deixa eu rodar direto. Como a gente já identificou qual era o problema. Então, vamos executar sem o meu antivírus bloqueio. Então, se eu mandar listar agora, ele vai ter que ir lá, pegar a lista e exibir. Tem um dois arquivos. Inclusive, vamos pegar um arquivo aqui. Eu vou pegar esse transferência X, é, ó. Certo? Vou colocar dentro de arquivo. Tem um dois arquivos aqui. Se eu mandar listar aqui, ele tem que mostrar os dois agora. Ele vai lá no servidor e trouxe os dois. Que beleza. Está funcionando legal. Agora, no meu cliente, né? Cliente. Está aqui o exec. Ó. Eu vou ter que fazer um download agora do DBG, ó. Então, vou fazer um download. Ele tem que ir lá no meu servidor e trouxe para a partinha no download. Como a partinha não existia, ele criou e fez o DBG. Certo? Praticamente, galera, não mudou quase nada. Eu vou até deixar esse aqui ativo. Mudou pouquíssima coisa aqui, ó. Somente a, a, aqui, assinatura do OnList. Certo? Que mudou. Então, já que a gente já resolveu isso aqui, vamos criar um console, né? Para funcionar isso aqui, ó. Aproveitar isso aqui. Então, ó. File, new, application, ok. Beleza? Show de bola. Então, vamos configurar o nosso console. Eu não vou fazer muita coisa bonita. Só vou colocar aqui dois botões, né? Só para a gente ver ele funcionar, né? Porque o, o, do, do, do rapaz foi o problema do, é, no console, né? Então, eu vou botar Fman, né? Aqui, vou dizer que o position dele, cadê? Position, design vai ser, é, screen center, né? Aqui, vamos dar, salvar logo ele. Então, aqui, youtube, file transfer. Aqui, é servidor, né? Então, aqui, dentro de src, vou criar uma pasta. Não, mas aí, eu não vou tirar essa pasta. Como ele já tem esse src, eu vou criar um novo src. src, src, é, lcl, né? Pronto. E aqui, eu vou salvar o meu, é, sr, lcl, bota aqui, lcl, underscore, srv, né? Pronto. Assim fica. E, meu, um, main, que é a minha, meu form principal. Beleza? Esse aqui, vamos só colocar dois botões, dois botões, né? Só pra gente dar o start e o stop, né? Vou botar aqui um, ctrl c, dá o outro, né? Aqui, eu vou botar, vou dar aqui a altura 35, né? Aqui, só pra botar, aqui eu vou dar start, né? Só pra gente dar um acelerado. Start, né? Aqui, stop. Stop, né? Aqui, vou dar os nomes aos bugos, né? Aos botões, fica mais fácil. Btn stop e btn start, né? Btn start. Beleza? Então, já tem os dois. Vou colocar aqui um label, né? Ctrl alt p, um label. Pra gente deixar aqui o servidor. Ah, não precisa nem um label. Vou colocar um capture aqui, né? Então, vamos só fazer isso aqui, né? Vou deixar as portas de full, aquela coisa. É só mais pra montar o LCL, né? Então, vem aqui, salvo. Vem aqui, project. Project options. Então, vem aqui. Vou adicionar que eu vou precisar, né? Então, a gente vai precisar do componentes, o ROSI, né? Então, a gente vai precisar do ROSI, SRC, né? Adicionar e vamos precisar do octet stream, né? Cadê o octet stream? SRC, adicionei e vou precisar do meu J4DL, né? Que aqui é o servidor. Então, só preciso do meu J4DL e pronto. Vem aqui no meu path, vou fazer a mesma coisa do outro. Deixa eu ver como o outro tá fazendo. Então, aqui, file transfer. Ele volta 1, né? E cria a pasta lib e temp. Beleza. Então, vamos seguir o mesmo conceito. Então, aqui, nas que posso apagar, volta 1, barra temp, barra... Eu vou botar lcl, agora, barra os arquivos que podem ser apagados. E o executável binário, né? Volta 1, barra, pasta lib, barra vai ter o nome do arquivo. Beleza? Debug, marcar xe para mostrar o memory leak, né? Agora dá para a gente ter custom options, define, vem aqui, rossi underscore lcl, né? Que agora é um coisadão. Marco, tipo, tudo. Beleza? Então, já configurei o que eu preciso para compilar. Vamos aos códigos, né? Então, primeiro, eu sempre gosto de criar uma procedura chamada status, né? O que que meus status vai fazer? Ctrl, Shift, C. Primeiro, eu vou botar aqui, self.caption. Vou iniciar com servidor parado, né? Server inativo, certo? Vou botar assim. Vou botar servidor, né? Servidor inativo, né? Aí, vou verificar se o meu t-rossi, que eu não dei o use, né? Vamos botar o marcador aqui. Vamos aqui, dar o uses em rossi e rossi.optateStream, né? OptateStream. São as duas que a gente vai usar aqui, né? Por enquanto. Então, ó, se o meu t-rossi, certo? Ponto. Is. Se ele estiver rodando, bem, o que que ele vai fazer? Begin e o antes. Então, se ele for fazer, ele vai trocar o nome primeiro do formulário, né? Aqui, somente isso. Então, self.caption. Servidor ativo, né? Ativo, certo? E posso vir aqui agora, btn.start, né? Ponto. Enable. Ele só vai estar habilitado se meu t-rossi, ponto. Se estiver rodando. Se não estiver rodando, né? Note. Então, ele vai verificar. O meu botão stop, né? Stop. Se estiver rodando, que ele vai estar habilitado. Beleza? Então, são as duas coisas que eu preciso. Salvei. Aí, vem aqui para o meu formulário. No evento, é... OnCloseQualy, né? Deixa eu ver se é OnCloseQualy. CanClose, né? Posso fechar. Só posso fechar. Se note t-rossi não estiver rodando, certo? Se não estiver rodando. Então, se ele não estiver rodando, eu fecho. E no create do meu formulário, eu já vou fazer o que eu tenho que fazer. T-rossi, ponto. E uses, né? Em quem? No meu... E use, né? No meu t-rossi, updateStream, né? Acho que é só... Toda vez eu troco isso. É updateStream. Eu até pedi uma vez, eu não sei se eu lembro se eu falei para a galera do Rossi, padronizar isso aqui, ó. Por exemplo, updateStream, não tem. O outro já tem Rossi, updateStream. Então, é um pouco confuso, assim. Mas, normal. Certo? E aqui eu vou ter as rotas, né? Então, as rotas que eu tenho, né? Eu vou adicionar aqui ao projeto. Para que eu não tenha aqui da Uses em todas? Eu vou adicionar só o path dela, que eu já posso buscar todas, né? Então, fileTransfer.src. Então, aqui eu vou adicionar ele, que aí a gente já pega todas. Quais são as rotas que tem lá dentro que é CRC, né? Eu tenho o BaseService e BaseRouter. Tenho duas coisas. Como o Service, quem chama é a Router, né? Então, você só vai chamar a BaseRouter, né? Então, aqui a gente vai dar em Uses em Base.Router. Beleza? E aqui a gente chama de BaseRouter. Base.Router, se eu não me engano, assim, né? Certo? E depois a gente chama o Status, né? Status. Que é para ele configurar. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no Status. Beleza. O resto ele seta aqui. E aqui, quando ele fizer um Start, eu vou verificar. Embora eu sei que o botão vai estar desabilitado, mas eu sou o seu Lunga, né? Se não estiver rodando, né? Note, certo? Ele vai fazer um t-rosse.listem, né? Listem e vou passar a porta 90, 95. Já vou deixar fixo aqui, né? E o outro é o... Aí depois que ele fizer isso aqui, né? Ele me chama o Status, né? Que é para setar os botões, né? Então a gente vem, Ctrl-C e vamos para o Stop. O Stop vai fazer a mesma coisa. Se tiver agora aqui. Se tiver, ele vai fazer o StopList, hein? StopList. E chama o Status. Se eu não errei nada, criar, né? Porque as pastas que eu dei o tempo, já é para estar funcionando. Então vamos ver. Então é... Então é o OctetStream tá errado aqui. Deixa eu ver como é que ele chama lá. Ahn... Vamos pegar aqui que eu já esqueci. Deixa eu não perder tempo. Vamos aqui no Project. Vamos chamar aqui o Transfer. Tá aqui. É OctetStream tá aqui. Tá certo. Ctrl-C. Vamos voltar para lá de novo. Para o outro projeto. LCL. Cadê? Cadê o... User. É porque não tem um parênteses. Quer ver? Vamos ver se é isso. Ou é o Mode. Acho que é o Mode. É o Mode. Então vamos dar um arroba aqui. Para a gente... Tem que acertar o Mode Delphi, né? Deixar o Mode Object Pascal puro aí mesmo. Então como eu tô passando referência, é... Com o Object Pascal, FPC é o arroba o nome do método. Então, tá aí. Se a gente executar, Start, vai habilitar, né? Tá aqui. Servidor ativo. Aqui vou mandar listar. Listou. Mandar enviar um novo arquivo. Vou mandar... Deixa eu pegar uma foto aqui. Eu tenho dentro de meus vídeos. Cadê? Vídeos. Capa new. Vou pegar um bonequinho desse aqui. Uma cara desse... Sem vergonha ali. Então ele vai ter que ir lá e gravar. Então, ó. File Transfer. Dentro de Lib. Arquivo. Tá aqui o bonequinho. Eita, caramba. Top das Galáxias. Tá aí, ó. O ETE. Beleza? Então, se eu... Ele deu como OK. Se eu fechar, né? E abrir agora de novo, né? Vamos abrir de novo. Mandar listar. Ele vai listar os três que tem aqui. Tá aí, ó. Um, dois e três. Se eu limpar e mandar listar de novo, ele vai lá do servidor e busca. Então, simples, galera. Tô aqui um LCL agora, né? Vamos executar agora o... Ó. Zero Memory Leak, ó. Vou repetir. Zero Memory Leak. Então, Ross. Parabéns, cara. Só top das Galáxias. Então, ó. Vamos aqui no Lib. Eu tenho um transfer aqui, ó. É o console normal, né? Se eu vir aqui, vamos executar de novo. Vou até minimizar esse DELF. Aqui, ó. Listar. Ele tá listando do... Do console, né? Agora vamos parar, certo? Vamos abrir aqui o LCL. Startar, né? E vamos fazer a mesma coisa. Mandar down clear. E listar. Agora ele vai tá buscando do LCL. Tá aí? Show de bola. Cara, uma migração dessa De uma versão 3.01 Pra uma versão 3.1 Praticamente zero. A única coisa que a gente fez Foi aquela mudança lá do... Da assinatura do OnListain, né? Que eu vou até voltar aqui pra vocês verem. Né? E... Ó. Só mudei isso aqui. E a outra é porque a gente fez a mudança aqui. Que eu tirei o meu RR4, ó. Pra vocês verem que... É... A funcionalidade do RR4 É a mesma do... HASH Request for DELF do Vinícius. Mesma coisa. A coisa que eu fiz aqui foi tirar a dependência do... Do... Dataset Serialize. Certo? O resto, galera. Tá aqui funcionando perfeitamente aí. Isso que encanta do Rossi, galera. Isso que é top do Rossi. Então você não tem aquela dor de cabeça. Aquela coisa toda. Pra ter que imigrar uma versão. Você não tem aquele parto de... O cara comitou... Puta merda. Quebrou lá atrás. Não. O Rossi aqui é todo organizadinho. Tá? Então vale a pena, cara. Rossi... Tá aí no mercado. Né? A toa que tá... Cada dia cresce. Né? A toa que já teve... Já deu cria, né? Que agora tem aí o Pônei, né? Que é derivado do Rossi. É um outro... Outro país aí. O cara pegou. Fez um clone do Rossi. Criou uma outra framework. Chamado Pônei. Né? Então... Até cria o Rossi já deu. Então... É sinal que tá no caminho certo, viu? Valeu, galera. Meu muito obrigado. E até a próxima.